E galera, esse final de semana tivemos a estreia de um dos maiores jogadores brasileiros de Clash Royale Na maior competição de Clash Royale do mundo, rapaziada E como será que ele se saiu? Sim, eu tô falando do LucasXGamer jogando na PEN e destruindo Então, quer saber sobre isso daí? Como foi a estreia dele? Se liga só, aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já estamos aqui com mais um vídeo de Clash Royale Sim, já estamos e vamos falar de CRL Vamos falar de LucasXGamer, um dos maiores jogadores brasileiros de Clash Royale da história E também jogando demais E olha, finalmente, pra alegria dos fãs, ele finalmente jogou a CRL Começou na CRL E eu diria que ele tá bem, tá mandando muito E você vai saber um pouquinho de como foi essa estreia dele na CRL, rapaziada Bom, vocês tão vendo que eu tô no meu Fantasy Royale aqui, fiz 16 coroas Fui bem, hein, rapaziada? Fui bem demais Gostei aí do meu retrospecto, escolhi bem aí, consegui 16 coroas E é isso, rapaziada Ó, e nas lives a gente sempre dá dicas de como você ir bem também, né? Bom, é o seguinte, manos Vamos falar de outra coisa também muito interessante que vocês gostam demais Gift Card, manos Como ganhar Gift Card? Bom, eu tô fazendo o seguinte, rapaziada Pra você poder participar e concorrer a Gift Card de 40 reais É só você vir aqui na loja Descer aqui tudo Ir em Apoio o Criador e colocar o meu código BRUNOCLASH Colocou o código BRUNOCLASH Deu ok Comprou qualquer coisa Na loja aqui Você vai tá apoiando o canal BRUNOCLASH Sem gastar nada a mais Por isso E você vai fazer o seguinte Tira um print comprando alguma coisa Tira o print aí É... Utilizando as suas gemas Ou comprando gemas E manda no seu Instagram Marcando BRUNOCLASH Lá no Instagram, rapaziada Tô colocando aqui na tela em algum lugar O Instagram do canal BRUNOCLASH Pra você poder marcar Marcou BRUNOCLASH Eu vou receber E você tá concorrendo aí A Gift Card, mano Isso mesmo Todos os meses eu vou dar muito Gift Card Então fica ligeiro, hein É só usar o código E mandar o print Lá no Stories Marcando BRUNOCLASH Beleza? É isso Você vai poder comprar aí o seu Pass Royale Muitas outras coisas Tranquilão Sem estresse Beleza? Bom Voltando a falar aí de Lucas Geser Que é a estrela do vídeo Hoje nós vamos falar então Como foi aí A estreia dele E como foi a primeira vitória da Pain Que ele foi um dos grandes responsáveis Ao lado aí do Wallace Do Sweep E também do Vitor75 Beleza? Então é isso, galera Ó, se liguem Porque é o seguinte No primeiro jogo da Pain A Pain pegou aí Logo o campeão da CRL Que é a Space Station Acabou perdendo pra Space Station O The God of the F Tava num dia inspirado Ganhou todos os jogos Que foram disputados Nesse dia Então foi complicado Mas Tiramos esse peso De pegar o campeão Logo de cara E aí fomos pra segunda Segunda partida Não era nada fácil Era o segundo lugar Da temporada passada Que tinha perdido exatamente Para a Space Station Contra a Misfits Quer saber como foi Contra a Misfits? Quem brilhou? Como foi o resultado final? Se liga só Um a um no placar em sets O único jogador aí Em um V1 Que tava ganhando o jogo Da Pain Era o Lucas X Gamer Ele quase fez a remontada E a virada A vassourada inversa Tava perdendo 2x0 A Pain Ele quase virou Fez 2x2 E aí perdeu no último Jogo do Rei da Mesa Mas fomos pro X1 Melhor de 3 Lucas X Gamer Contra Air Surfer Adivinha o que aconteceu? Não vou falar Assiste agora Com narração de Bruko Bruno e Deco Se liga só E volto Já já Deco Deco Tá na tela Lucas e Air Surfer Definidos pelos seus times Acho que não tinha como ser outro E bora lá Porque Deco O Lucas já ganhou do Air Surfer Uma vez hein E temos ali o Air Surfer Já mandando o deck Com um corredor Na torre da direita Mosqueteiro com Bala de Neve Evitando o segundo hit Por ali Será que o Air Surfer Tá jogando de 2.6 ou não? Eu tô achando Eu acho que vai ser Aquele 2.9 Pode ser o 2.9 também O de Terremoto né Com Terremoto Terremoto Aquela torre bomba né Vamos ver Enquanto que o Lucas Tá trazendo ali Mosqueteiro Espírito Dragões Esqueleto Já dá pra chutar Alguns decks né Mas vamos Esperar a confirmação Ali do Lucas É verdade Olha que legal ali Já aparece ali agora O Lenhador Já tem uma ideia De deck aí Então Importante pra gente Saber aí E ver como vai seguir Vamos torcer muito Pra que o Lucas Consiga encontrar A vitória aqui Opa Pescador Utilizado por ali Ótimo Teremos ativação Na torre do rei Enquanto isso O barril de barril Já quase igualou a partida É Praticamente igualou a partida Que loucura Já deu dano ali Da esquerda também E conseguiu resolver É interessante ali A Fer tá no chat também O jogador favorito Da Fer Na CRL É o Air Surfer Ela já mandou mensagem ali Não aguento ver ele jogando Fico nervoser É verdade Então Tá indo até Eu vi ali Ela falando Caramba Olha lá Vem o balão A gente já tava imaginando Ali o balãozão Por causa do leador Uuuu Errou Deca Deu aquela Erradita Na bala de fogo Pro delírio da Fer Será que vai bater Mesmo Caramba Mesmo assim Acho que com a bala de fogo Não daria o dano de morte O Bruno É É Caramba É Pelo menos deu o dano de morte Ali já aumentou um pouco mais Mas a vantagem O Lucas Vai com tudo pra cima agora Decau Manda no chat aí Hashtag GoPen Ou o logo da Penzona Vamos que vamos Já tá lá o cavaleiro Pra distração Daquele dragão esqueleto Na esquerda Já tá avançando ali Do lado direito Mosqueteira com Opa Com um lenhador E uma bola de fogo de valor Agora é o Air Surfer É verdade Um salve aí pro Gabriel BRT Que tá na live também Grande jogador também Tamo junto meu mano E lá vem corredor de novo Conseguiu uma boa puxada ali O lenhador voltou pra marcar Esse aí é brabo Esse aí vai e volta E olha o lenhador dos dois lados Agora vem o balãozão Será que erra a bola de fogo agora? Ih Bola de neve avançada por ali Bola de fogo Agora sim Afastou o balão Da torre Só que o problema É o pescador ali Que não vai focar na torre agora É Mas deu dano ali na explosão Já fica na vantagem ainda Muito importante ficar na frente Decão Já tá lá então Dragões esqueleto divididos Vem ali a mosqueteira Atrás da torre da esquerda Vemos lenhador com balão Mudando o lado ali O Lucas X Gamer Mas agora acho que não passa não Brunão Bola de fogo pode afastar Perfeitamente o balão Afastou ali Vai explodir Dando ali Olha lá o dragão esqueleto Dando dano também Bate forte hein Olha o que dá de dano Decão Tá ótimo Brunão Porque já igualou o dano Da torre de vida mais baixa Ali do Lucas X Gamer E o corredor Não vai conseguir a conexão Nossa perfeito Perfeitas defesas do Lucas ali Com o pescador No time certinho Decão Já temos o próximo avanço ali Dragões esqueleto Olha o pescador na esquerda Decão O balão Será que empurrou esse balão Só que o lenhador conseguiu dar conta Muito bem Deu bom O pescador que eu falei na esquerda Ajudou demais o Lucas agora hein Agora temos uma distração ali Muito bem feita pelo cavaleiro Naquele Opa Naquele espirito curador Vai ter um dano de morte hein Vai ter um dano de morte Vai ter um dano de morte Tá na frente Tá bem na frente por enquanto o Lucas hein Tem que defender agora Decão Já vem avançando ali o corredor Talvez bata na torre Não mesmo com o terremoto Não deu certo pra ele não Brunão Já vai ali tentando se defender Tentando fazer a vantagem Vamos que vamos Lucas Agora é a hora hein Decão Bola de fogo interessante ali pro airsurfer O pescador vai colar Olha o pescador O pescador colando a torre Bateu ali 190 Tá chegando Decão Só tá faltando rodar direito ali Brunão Qualquer coisinha Até a bola de neve Só que essa bola de neve Vai ser importante Pra tirar o corredor da torre E fez isso ele mesmo Muito bem Mandou muito bem ali agora na defesa Lá vem balão de novo hein E Lenhador na fúria Tá batendo bastante Naquela torre da direita Pode cair do outro lado Brunão 162 Isso A vitória já é do Lucas Não tem mais como Impossível O Lucas consegue a primeira vitória Contra o airsurfer Decão E Decão Acho que já vamos começar a próxima partida Meu amigo A partir de agora A Pain pode fechar o jogo Decão Tá lá então Lucas Vindo ali com a sua bandidinha Que deu Três passos pra trás Pra depois dar investida É Eu até fiquei Achei estranho né Eu tava preparando pra bater Tá lá Opa Bruno Vai bater na torre hein Bate uma O segundo hit ali Deu com aquele porrete dela Enquanto que O arqueiro mágico Já vai conseguindo a finalização É isso Arqueiro mágico ali aparecendo Ele que eu acho que Eu não me lembro se ele apareceu Já hoje hein Decão Arqueiro mágico Brunão Agora eu não tô me recordando Eu acho que não Mas vamos lá Vamos que vamos Momento importante aí Porque pode definir né E olha Os decks aparecendo aí O Lucas O deck diferenciado Vamos ver qual que é a ideia Mais uma bandida ali por trás Vai impedir Todo dano daquele Bárbaro Consegue mais uma investida No Goblin Brigão Caramba E que pressão tá fazendo Só com essa bandidinha Brunão Tá faltando Carta terrestre pro Air Surfer É então Já tá faltando um pouquinho aí Vamos ver Vamos ver como vai ali O arqueiro mágico Já aparece de novo Curou ali Nem precisou Foi só pra chamar atenção Muito bom Lá vem arqueiro mágico Tentando Opa Focou na torre Dano de graça ali Brunão O bebê dragão foi utilizado ali Pra dar aquela conterada E vai morrer Também Entre aspas Muito facilmente Ou de graça Pro dragão infernal Olha Eu não imaginava Que ele ia focar na torre ali não Pensei que ele ia direto no No bebê dragão Acabou passando direto ali Tá lá então Vemos o A bandidinha mais uma vez Chegando por ali Essa daí Da investida Brunão Teve que gastar o lenhador Teve Não tinha como Se ele ficasse Se ele esperasse ali Ele ia tomar dano né É aí Tomou um dano Duas machadadas do lenhador Na torre da esquerda ali Dano Que não é Assim muito aceitável Enquanto isso Domadora chegando por ali E agora Bastante vida pra chegar na torre Mas foi por quase Ficou no quase Olha a bandida Nossa Focou ali na lateral Quase 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 Deca Distração com perfeição Ali por parte do Air Surfer Uma boa partida Ali do lado dele Enquanto que o Arqueiro Mágico Já vai do outro lado E tem lenhador Será que vem domadora também? É Já pode aparecer ali O lenhador Pela torre Curou ele E vai batendo Decao É isso Parece que o Air Surfer Ficou sem reação ali Não mandou nada Bruno É Não conseguiu E olha do outro lado também Tem toda um dano O Revesgueio Fazendo ali Uma ajuda muito boa Mil e quatrocentos Decao A vantagem é nossa Decao Já temos ali A Jala de Goblin Colocada Ao centro Tem ali Distração com Aquele Espírito Curador Vem Com o brigão A bandida vai chegando A bandida Perigosa por ali Mas não dá investida Nem no lenhador Olha o chat É maravilhoso Já falou ali Que o Arqueiro Mágico Apareceu no deck Do Sérgio Ramos Mas não deu bom pra ele Aqui hoje vai dar bom Vamos ver ali Olha o Mega Servo Avançando ali Vai conseguir dois hits Com a ajuda dessa fúria Mas mesmo assim Tá magro ali O dano do Arcelfer na torre É Tá bem na fita O Lucas Tá bem Jogando muito bem Mandando bem ali Defendendo tranquilo Contra-atacando E vai partir Pra cima agora Decao Já temos ali A Domadora sendo distraída Pela Jala de Goblin O alinhador ficando pelo caminho Também Um potencial de dano alto Ali na torre da esquerda Decao Teve que gastar Seis de Elixir Pra defender tudo Lucas Não teve chance Teve que utilizar mesmo É melhor né Decao Ele tá bem na fita Ele não pode Se dar o luxo De tomar dano E poder Perder toda a vantagem Que ele fez até agora né Enquanto isso Vem ali O gigante real Pela primeira vez na partida Será que o Lucas Consegue para isso daí Tem o alinhador Tem a Domadora Brunão Travou hein Já deu a travada ali Não vai bater Olha isso Que incrível Perfeito Pro Lucas Por enquanto A Domadora Bateu Decao Em cima da Fúria Olha o Revesguei O Decao Bateu duas vezes Mais uma Domadora Para fechar o jogo Quase 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 Decao Bola de fogo A Domadora vai chegando Ainda assim Não consegue conexão Brunão É só Rodaldeque Uma Bola de Fogo Ou Revesguei o mesmo Mas não pegou Não pegou ainda É questão de tempo Tem Bola de Fogo Tem possibilidades Mandou Bola de Fogo É Torre no chão Decao Temos aí A vitória Da equipe da PEN Lucas X Gamer O MVP da PEN No dia de hoje Brunão Com certeza Não tenho dúvidas Hoje O Lucas foi o MVP É Eu não sei você Decao Mas pra mim O Lucas hoje Foi o MVP Do dia Ele deu a vitória Pro time dele Ele deu a vitória Pro time dele É claro 2x2 ganhou Mas ele já mostrou No segundo set Que tava muito bem E no terceiro Ele não deu chance Alguma Pro Airsurf Mandou PEN demais Ele que quase Fechou Numa varrida Reversa Ali no rei da mesa Ele acabou perdendo Pro Schwartz Sim No último jogo Mas ali Contra o Airsurf O Lucas ganhou 3x Contra o Airsurf Hoje É rapaziada O Lucas X Gamer Brilhou Pro time da PEN Ele fez Saiu no dia De ontem Com 5 jogos E desses 5 jogos Ele ganhou 4 Sim Ele ganhou 4 Ele saiu 4x1 Desse dia Só perdeu Pro Schwarzen E teve Um 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 Único deslize Ali Mas foi Essencial Pra vitória Da PEN O 2v2 Funcionou Tá muito bem Ali pelo que eu tô Entendendo E no rei E no rei da mesa O Lucas Quase Levou Mas na transmissão Eu falava Se for pro Pro X1 Em melhor de 3 O Lucas Leva E não deu outra Parabéns Lucas Parabéns a PEN E toda a staff Também E é isso Vamos acompanhar E torcer Pra nossa PEN O time brasileiro Na CRL Beleza Então é isso Rapaziada Comenta aqui embaixo Que vídeos mais Vocês querem ver Sobre a CRL Que eu vou trazer Aqui pra vocês Beleza Então é isso Tamo junto Até a próxima Falou E Fó Ouvi dizer Que quem curte E se inscreve Se sai melhor Nas batalhas É Só boato Inscreva-se Inscreva-se